Oi gente, pra quem não me conhece eu sou a Fluffy Furbies e hoje eu vou fazer um vídeo de Lola precisa usar óculos Atenção, lembrete importante Isso é apenas uma brincadeira Bom gente, como vocês viram Opa Como vocês viram A Lola tá toda arrumadinha Peraí, deixa eu colocar um efeito aqui A Lola tá toda arrumadinha Tá com o lacinho Tá toda arrumadinha Porque Ela foi no Oculista Não sei se fala assim, mas acho que é o oculista mesmo Ela foi lá E ela viu que Ela precisa usar óculos Porque ela não tava enxergando Muito bem Perto e nem na hora de ler Porque ela tá indo mais na escolinha agora E bom, ela tá dormindo Acabei de chegar do oculista Que é o médico Pra ver se a visão dela tá ok E hoje ele descobriu que Ela tem um probleminha Nos dois olhos dela Tá Nos dois olhos dela Bom Amanhã de manhã Eu vou no óculos dela No óculos dela Vou no oculista dela E vou Ela vai escolher O seu óculos que ela vai usar E ele vai dar a ficha médica dela E vai dar os remédios que precisa passar E vocês vão acompanhar isso comigo Tá bom? Então Até amanhã de manhã Que eu vou mostrar pra vocês Bom, gente A gente já chegou aqui do oculista Hoje Hoje é o dia seguinte Que nem tinha dito no 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 vídeo Não, no vídeo passado Não Na parte passada E Bom Ela acabou de voltar Voltar aqui do oculista Aqui do oculista E ele fez tudo pra ela E eu vou mostrar agora pra vocês O que ele falou pra gente Bom Vou mostrar primeiro A ficha médica Que o oculista deu pra ela Bom Essa aqui é a ficha E é Bom Paciente Paciente Lola Problema Não enxergue Problema Não enxergar muito bem na hora de ler e de perto Resolução Usar óculos Fator 2 Cor do óculos Laranja Remédio Ferbinótico Tomar duas vezes ao dia Mês Mas na caso dela é dia E aqui é a assinatura do médico Ok Essa aqui é uma ficha Que o médico deu Pra mim saber As coisas E as coisas Que a gente precisa saber Pra ela usar direitinho O óculos Bom Ele deu Esse remédio aqui Na verdade ele não deu Ele pediu pra gente comprar Pra mim comprar Na farmácia Na hora que a gente estivesse voltando pra casa Eu dei uma passadinha na farmácia E comprei esse colírio Que é pra ela se acostume com o óculos Pra que ela se acostume Se acostume melhor Com o óculos E bom Esse remédio É bem preciso É um É um colírio Que tem que passar De manhã E de noite Na hora que Na hora que acordar E na hora que for dormir Um Um pinguinho em cada olho Já tá bom Ai Meu Ai Ai, peraí Pronto É que eu tava com Só com uma mão Bom Ele também deu Essa balinha aqui Que é Ela é muito gostosa Ela é refrescante E Que ajuda bastante Pra acalmar E A Lola já comeu metade Já comeu metade já E eu fui lá hoje cedo E agora Já só passou uns Sei lá Trinta minutos Bom Ele deu isso daqui Porque Todas as As pessoas que vão lá Eles Ele dá Esse negocinho Que quando a pessoa quer E a Lola quis Então ele deu essa balinha Bom Bom Ele também pediu Pra mim Que na farmácia Eu comprasse Mais soro Soro Pra dar pra Lola Pra ela não ficar Doente Porque Isso vai ser muito Importante também E eu comprei Mais soro Pra dar Duas vezes ao dia Também Pra Lola Aqui Bom A gente já pegou O óculos Da Da Lola E Bom É esse aqui Ele Ele tem Fator 2 Tem Fator 2 E cabe certinho Na Lola E ela quis Um laranja Pra combinar Mais com ela Eu vou colocar Nela Pera Bom Gente Aqui está E eu achei Que a Lola Ficou super Fofa Com esse óculos Super Super Fofa A Lola Escolheu Direitinho Não 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 Mas ela está Na personalidade Princesa Bom Mas esse aqui O óculos E eu achei Que ficou uma gracinha Escrevam aí Nos comentários Se vocês gostaram Ou não Da Lola Com óculos Na maioria Dos vídeos Que eu fizer Agora A Lola Vai estar Com esse óculos Porque Esse óculos É pra ela Enxergar melhor De perto Porque ela Não enxergava Muito bem E Porque também Ela enxerga De longe Também com esse óculos Então ela sempre Vai estar Com esses óculos Mas é claro Que vai ter vídeo Que ela não vai estar Porque as vezes Ela não precisa Mas Bom Foi só isso Espero que vocês Tenham gostado Clique em gostei Se vocês gostaram E não gostei Se vocês não gostaram Dê sua opinião De como a Lola Ficou com o seu novo óculos E Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal E comentem E Tchau, tchau E até meu próximo vídeo